Música E aí Música E aí Galerinha, voltamos aqui E mais um vídeo de Monster Hunter Aí galera É, galerinha Mais um vídeo aí de Monster Hunter E agora nós iremos Caçar um Pukéi Pukéi Galera, é Pukéi Pukéi Vamos que vamos com essa bela build aí Despadão E vamos lá, vamos no Pukéi Pukéi Vamos partir, lembrando galerinha Chinelada no joinha Não esqueçam Pode dar essa chinelada aí que é boa Pode dar a chinelada no joinha Vamos atrás do Pukéi Pukéi Os Pena estão aqui O Pukéi Pukéi está logo aqui em frente Peraí, velho Vamos para cá Aqui Esse negocinho aqui é complicado Aqui, meu filho O Pukéi Pukéi está para cá Está logo ali Lá vem o Bete Já vamos partir logo na cara Deu um berro Um berrinho, né Só não ficar muito na frente dele Que ele é um veneno Tem que tomar um cuidado Na frente dele Puxa Uma rabadinha Peraí, filho Peraí, filho Peraí, filho É isso aí, bicho. Perroa. Pega o negocinho que deixou aqui. Opa. 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 Está em cima do veneno. Está em cima do veneno. Está bem que eu saí fora. O próprio bicho toma veneno. Toma aí, bicho. Dei a sequência no vão ali. Agora é a sua oportunidade. Dá-se prisa. Antes da que você não vai voltar. Lá vem a Anjanata. Lá vem a Anjanata. ainda não vamos seguir vamos seguir galera já nada ainda não é hora do porque não é nada tentar montar no bicho você vai dar em galera e está lutando contra o jagras aí olha aí a cortar uma calda desse bicho galera vai dar é o de novo cai de novo rapaz eu levanto a cabeça na hora que eu fui dar uma já está ruim cortei a calda cortei a calda do bicho galera bom também um veneno aqui ou chato olha que eu quero fazer um negócio ali toma de novo monto de novo pegando a caldinha dele vem cabeça vai correr corre não bicho fica aí essa espadona tá legal hein galera tá boa hein tá boa hein tá dando um dano aí muito bom tá melhor do que o martelo de dano o dano dela é cabuloso hein pega agora o rabinho aqui que eu não peguei o dano é cabuloso hein galera tá dando um dano muito bom pronto galera mais uma criatura aí que foi morta caçada é isso aí galerinha é isso aí e vamos pro próximo e no próximo retorno aí com mais um vídeo aí de monster hunter com a build de espadão beleza galerinha então até o próximo vídeo missão completa e fui e e